Bem-vindos novos guerreiros, aqui é o Soulji e hoje iremos falar sobre os gamers que pararam no tempo que são aqueles gamers que não jogam jogos modernos ou não tem interesse por eles e a gente vai discutir aqui porque que isso acontece e qual que é o motivo disso acontecer então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de dar aquele like de se inscrever no canal e bora pro vídeo bom então primeiro eu vou falar sobre a nostalgia porque eu acho que isso é um fator fundamental do porquê que os gamers que pararam no tempo não tem interesse nos jogos modernos então vamos primeiro definir o que que é nostalgia pra vocês então a definição que eu acho que mais se encaixa no que a gente vai falar é essa aqui nostalgia, saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada, de uma condição que deixou de possuir de um lugar, de algo que já viveu mais pra frente eu vou fazer um vídeo só de nostalgia mas essa é a definição que eu acho que mais se encaixa e eu acho que a nostalgia é um fator muito grande no porquê a pessoa para no tempo porque acontece muito de algumas pessoas pararem de procurar novas coisas na sua fase adulta principalmente porque elas tem uma saudade muito grande dos bons tempos da infância e da adolescência isso acontece muito com música por exemplo eu não conheço bandas modernas por exemplo porque a época que eu mais tive contato com a música foi quando eu era mais novo e provavelmente muitas pessoas tiveram contato maior com os games na infância e não tiveram mais tanto interesse assim em pesquisar mais e estudar mais sobre os games quando ficaram mais velhas então eu acho que a pessoa fica presa àquela nostalgia dos jogos antigos e também tem um pouco de preguiça de pesquisar sobre os jogos mais novos também ficam só jogando aquilo que ela conheceu quando era mais nova não tendo ou tempo ou também interesse em conhecer coisas novas outro fator também que eu acho que pesa bastante no cara que para no tempo é a zona de conforto o que é uma zona de conforto? o significado é que a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco é uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado na zona de conforto as pessoas realizam sempre um determinado tipo de comportamento que lhe dá um desempenho constante porém limitado e com uma sensação de segurança isso acontece muito com os gamers que pararam no tempo eles já estão acostumados com jogos antigos e eles têm habilidade nesses jogos tanto que o gamer que parou no tempo normalmente sempre joga os mesmos jogos sempre sendo aqueles jogos mais famosos você vai reparar que tem algumas pessoas e até youtubers de retro games sempre jogando a mesma coisa são sempre aqueles mesmos jogos mais populares então eles sempre estão se mantendo na zona de conforto as pessoas têm medo ou preguiça de conhecer algo novo ou ter que estudar algo novo porque isso dá trabalho ou porque eles irão ter que aprender tudo do zero não tendo o mesmo desempenho que elas têm nos jogos mais antigos então a pessoa já está tão acostumada que ela não quer estudar e também tem medo de quando ela for jogar esses jogos dela não conseguir se adaptar ou morrer bastante e não ter aquela sensação de que ela joga muito de que ela não vai morrer e tudo mais só fica jogando aqueles mesmos jogos que ela já cansou de jogar e já sabe como jogar, já sabe tudo decorado outras coisas que eu acho que afetam bastante também é a falta de dinheiro, preguiça ou ignorância direto você vai ouvir de uma pessoa que parou no tempo que os games modernos são ruins na maioria dos casos a pessoa fala isso sem ter tido a experiência dos jogos mais modernos em boa parte porque não tem dinheiro para comprar esses jogos até porque os jogos modernos são bem mais caros do que simplesmente você usar um emulador e a pessoa falar que os jogos modernos são piores simplesmente não faz sentido já que tem jogos modernos que são inspirados nos jogos antigos e tem o mesmo estilo de gameplay como por exemplo Shovel Knight, Hollow Knight, Blazing Chrome Streets of Hate 4 entre outros jogos que se inspiraram nos jogos antigos porém modernizaram um pouco o gameplay então eu acho que a pessoa ela não tem a coisa ela não tem condição de ter a coisa e como é um negócio que ela não consegue ter ela começa a denegrir aquilo que ela não consegue ter então por um pouco de inveja também eu acho que inveja também é um fator muito grande isso acontece bastante até nas guerras de consoles a pessoa não tem condição de ter aquilo não consegue ter e tudo que ela não tem é ruim o que ela não consegue ter e as outras pessoas tem ela fica com inveja e começa a falar que aquilo é ruim que é uma porcaria e a pessoa também não quer sair da zona de conforto tem preguiça e acaba ficando ignorante sobre os jogos mais modernos tendo um conhecimento muito raso não sabendo que existem esses jogos fantásticos que são bem parecidos com os jogos antigos outra coisa que acontece bastante também é a sensação de pertencimento a uma comunidade no caso seria a comunidade de retro games como vocês bem sabem existem grandes comunidades de retro games em que não se pode falar de outros jogos que não são retro acontece bastante isso muitas pessoas participam dessas comunidades ativamente e elas abraçam as regras da comunidade até na sua vida pessoal então como essa pessoa está numa comunidade e só fala com pessoas que não jogam jogos modernos ela simplesmente para de ir atrás desses jogos porque se os amigos dessa pessoa não jogam jogos modernos as pessoas que ele conversa não joga a comunidade que ele pertence não joga jogo moderno ele também não vai jogar porque se ele jogar os jogos modernos ele vai se sentir meio que por fora da bolha dele vai se sentir isolado então obviamente ele só vai jogar os jogos antigos isso não quer dizer que a comunidade retro seja ruim eu participo de algumas comunidades retro meu canal começou como retro só que eu acho que a pessoa tem que participar desses grupos retro mas ela também tem que participar de outros grupos eu acho que você se limita tanto na parte pessoal quanto no mundo dos games quando você fica só numa comunidade específica numa bolha que só fala da mesma coisa eu acho que você não consegue ver as coisas de outros ângulos diferentes quando você fica ali só naquele lugar fechado na comunidade fechada numa bolha específica então é sempre bom você participar de outras comunidades conversar com outras pessoas também pra ver as coisas de formas diferentes também descobrir coisas novas né não ficar uma pessoa limitada então eu acho que o gamer que parou no tempo ele acabou virando uma pessoa limitada né tanto por causa da nostalgia quanto por causa de alguma comunidade ou coisas do tipo ou até por falta de dinheiro também né então ela acabou se limitando aí né nos tipos de jogos que ela pode jogar isso acontece também até pra games modernos também tem muitas pessoas que se limitam a gêneros específicos ou coisas do tipo por exemplo só tem pessoas que jogam um jogo só e não joga mais nada né e aí a pessoa vira uma especialista no jogo específico mas no todo do mundo dos games ela vira uma pessoa bastante limitada né eu acho que até dá pra fazer um vídeo sobre isso de pessoas que se limitam no mundo dos games no sentido de jogos diferentes né só jogam os mesmos gêneros ou coisa do tipo então diga aí nos comentários o que você achou do vídeo você acha que realmente existem as pessoas que pararam no tempo você é uma pessoa que parou no tempo o que você acha dessas pessoas você acha que é ok parar no tempo eu acho assim não é um negócio errado né não é um pecado a pessoa parar no tempo eu só acho que a pessoa fica limitada mesmo né e tem várias coisas legais tem vários jogos tão bacanas cara jogos pegada retrô mesmo que você pode jogar e você fica se limitando por preconceito ou qualquer coisa do tipo e não quer ir atrás desses jogos modernos mas diga aí nos comentários o que vocês acham desse tema espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou dê aquele like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito caso você já seja inscrito não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos e também compartilhe o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer e até a próxima quest tchau tchau Legenda Adriana Zanotto